Veja agora na reportagem especial da Gramado TV como vive a comunidade indígena que mora a 20 minutos no centro de Canela. Hoje eu estou aqui na minha aldeia Comunimba, em Canela, aqui mostrar o meu cotidiano com a minha comunidade. Como iniciou essa retomada aqui na aldeia Comunimba? Bom, voltando lá do início, o processo desse nosso território, a reivindicação, a questão da nossa retomada começou há bastante tempo. Foi uma luta ali iniciada antes de 83. Achemos documentação que comprovam que antes da promulgação da Constituição, então o nosso povo já vinha fazendo essa reivindicação do nosso território e que já vinha sendo resguardado a questão da nossa luta, a questão da nossa reivindicação. E desde então, em 98, então iniciou junto com o meu pai a fazer as pesquisas, fazer toda essa trajetória aqui no nosso território, o reconhecimento e também mostrando para os governos, para o governo daquela época, a importância de demarcar esse nosso território. Como está o processo e como você vê o futuro da sua aldeia? Ele está num trâmite agora também que foi conquistado através da FUNAI, através de tanta pressão, de muita luta. Quando veio essa notícia para nós dessa portaria que estabeleci um grupo de trabalho que vai estar fazendo esses estudos aprofundados e também fazendo reconhecimento do nosso território, o que eu espero para o futuro é esse território demarcado, reconhecido pelo governo e que também, de alguma forma, também vem a questão da segurança também, de proteção e também junto com entidades também governamentais, não governamentais, também esse apoio de incentivo sobre as práticas da nossa cultura e também nos ajudando de alguma forma também a cuidar desse território. O povo Ikegang segue lutando pelos seus direitos e pela preservação da sua cultura e pelo meio ambiente. E aí E aí